Sejam muito bem-vindos meus caros náufragos, eu sou Jota Brogani, ao meu lado Francisco Scorsini e hoje nós vamos falar com um cara que é quase meu xaraque, João Batista, São João Batista. Não tem homem maior nascido de mulher do que São João Batista. Foi isso que Cristo disse, é por isso que nós vamos provar aqui para você que quanto maior é o homem, maior é o naufrágio. Puta que pariu, gente do céu. Eu achei que ia vir piada com perder a cabeça. Fiquei meio triste agora. Cara, é verdade. Tá cansado depois do almoço. Não é só isso, né? Tá frio pra caralho. Vocês podem perceber, né? Tem alguns podcasts aqui de camiseta. Curitiba tá passando do limite. Cara, só de pensar em ser batizado na água já me dá um frio. Nossa, sim. Quando é que vem o do espírito aí, faz favor? Aqui da água não tá dando aqui não. Meu Deus do céu, cara. Não está sendo fácil. Ah, não há comida que esquente, mesmo assim você engorda. E esse escritório tá até um túmbalo, né? Praticamente uma bandeja de prata da sala, né? Frio, gelado. Tava mais gelado que o corpo do São João Batista que deu... Que depois virou lenda. Virou lenda. Queimaram, não foi o que você falou? Que queimaram. É. Roubaram. Depois eu montava frio. Pega esses ossos aí. Queimam aí. Mas enfim, antes disso, vamos para os avisos para o que é isso. Agora aquela hora que Chico é... Chegou a abrir e falar quais são os avisos. Primeiro aviso. Pra mim, eu vou. Eu não vou me gesticular muito porque minha mãe está no bolso. Mas ó, ó, aproveita. É só esse. Vai lá e clica ali, ó. É clica aqui, clica ali, eu não sei. Clica aí na bolinha, se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu sempre esqueço de falar isso pra você. Então vai, se inscreve. Tem um monte de vídeo, um monte de filme. Mano, compartilha também pra turma aí. Porque quanto mais... Pelo visto é assim que funciona, né? É. Quanto mais curta e compartilha, mais o YouTube entrega. Entrega. Ah, você é um saco isso, cara. Ah, você é insuportável, mas enfim. Tá aqui o pariu. Mas é o jogo. É a regra do jogo, né? É a regra do jogo. Fazer o quê? Outro, então, outro também aviso. Na semana passada eu falei que ia ter lá o curso da Paquera e Azaração. Se eu não falei, eu estou falando agora. Falou sim. E ele está completo. 16 aulas. 16 aulas. E aí vai ter aula pra, como eu já prometi, conseguir cumprir. É tão bom, né? Quando o sanguíneo promete, cumpre, né? Entrega. Eu vou falar desse... Entrega. Vou falar desse curso por mais uns 6 meses aqui. Não, não, não. Você tem duas semanas porque já tem outro negócio que tem que fazer. É verdade. Que tristeza. Por que que eu fui falar? Estava tão feliz. E a pessoa que perdeu a jornada, ela pode assistir o curso se ela se tornar assinante da confraria, né? Tem gente que está perguntando, ah, não estou assinando a Jornada dos Relacionamentos. Está liberado, cara. Você assina a nossa confraria lá, os náufragas.com.br. Tem um link aqui na legenda do vídeo do YouTube. Você consegue assistir todos os cursos, todos os conteúdos novos que vai ter na jornada. Você não vai ter, claro, é o grupo exclusivo com... A orientação que a gente faz. Com acompanhamento, a orientação que a gente faz. Porém, você pode sim assistir todos os conteúdos que a gente estiver gravando. Tá? Então, está lá. 16 aulas. Vai ter aula para você. Teve alguns confrades homens que assistiram e falaram que foi muito útil. Tanto a aula sobre o cara fofo, quanto a aula do cara escroto. As mulheres também. Nenhuma falou comigo, então deve ter funcionado, né? Nenhuma comenta. Por que será que nenhuma comenta? Foi ruim? Não. É porque doeu, né? Pegou. Da mulher carente e da mulher lá, rainha, na Torre de Marfim também. Então, está lá. 16 aulas. É conteúdo para cacete. Vai tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? E acho que é isso. Tá bom. Tá bom de avisos paroquiais. Tá bom. Não tem... É festa junina, mas não tem. Não dá para ter. Então, esquece, né? Então, vamos logo, bro. Naufragios. Naufragios da semana. Naufragios da semana. Hoje temos... Qual que a gente começa, Chico? Eu acho que a gente tinha que fazer o... A gente caiu na fake news, né? A gente tem que começar com isso aí. Ah, é verdade. Explicando. Explicando que caímos numa fake news. Meus caros, nem sempre, nem sempre os náufragos são fonte de verdade. Felizmente, também somos ludibriados. Também somos humanos. Tá bom? Desculpa se não somos perfeitos. A grávida de Taubaté atravessou os mares. Hospital citado por Deca Mãe. Lembra da Deca Mãe? Deca Mãe? Deca Mãe é de foder, né, cara? É nome ruim demais, né? Demogorgon, né? Deca Mãe. Que nome ruim? Parece o nome de vilão de filme de ficção científica dos anos 80, né? Hospital citado por Deca Mãe, em texto, nega ter feito o parto histórico. E aí, né, meus queridos, é isso. Não tem o que fazer. História tão boa, né? Uma mulher tinha 10 filhos pedindo ajuda. O hospital fala que só fez parte de 4. Os outros 6, eu não tô brincando. Imagina. O negócio que faz parte, tu não vendeu um, pô. Não, é que no dia seguinte ela voltou pra casa, teve uma mulher tinha mais 6 ainda. Vamos tirando aos pouquinhos. É, mas daí lembra, o prefeito tava duvidando, aí quando foi, viu as crianças, daí passou a dizer que aconteceu, mas agora no hospital que ela disse que foi e não foi, e ela não fala com mais ninguém, né? É, aqui, já tá no título. A Josiane Tamara Citoli, que é a mãe, né, larga ter dado a luz a 10 bebês, mas permanece inacessível desde o anúncio do nascimento dos múltiplos. Então, assim, não precisamos ler mais nada, né? Não. É uma fake news, pedindo desculpas, acreditamos nos, né, nós só pegamos de sites muito confiáveis essas reportagens. É, a gente sempre confere. Fomos ludibrados junto com a imprensa mundial. Aqui é só notícias interessantes e relevantes que a gente traz pra você. Desculpa, viu, se estragamos aí todo o seu investimento. Mas ela não ganhou a boia, né? Eles não ganharam a boia, né? Cara, ultimamente as boias, elas não estão sendo muito objetivas, né? Sendo repassadas, né? Talvez agora ela vá precisar de boia. É. Porque ela vai ser complicado. Cara, mas ela sumiu com 10 crianças, né? Tem que ter uma habilidade isso aí, né? Ninguém consegue conversar com ela, ela desapareceu. Como? Como? Com 10 crianças. Com 10 crianças. Eu com um já não tá fácil. É impossível fugir. O prédio inteiro já sabe quando a gente tá no elevador, entende? É, com 10 não é fácil. Mas enfim. Tá aí. A fake news, então, é a primeira notícia da semana. É que nós estamos, então, concorrendo à boia. Hoje. Porque a gente caiu nisso. É uma disputa boa aqui, né? A disputa é boa. A gente não tá com... Não é frango favorito hoje, não. Mas podemos correr por fora. Vamos lá, gente. Tava faltando, né? É porque a última vez a gente foi fazer uma oferta só de ser humano. Ser humano são falhos, eles mentem. Agora os animais, não. Eles são sinceros. Tá? Ave resgatada começa a latir após manter a amizade com o pitbull. É muito bom. Cara. Mole, uma pega australiana, é a marca, é a raça da... Pega australiana, é a grande da ave. Que foi abandonada, é agora inseparável de pegue, uma pitbull. Mole e pegue. Tá? Mole e pegue. Aí você clica aí no link da sua bio aqui no YouTube. Você vai ver, ela realmente, a ave está latindo. Tem uma foto do pitbull com a barriga pra cima e a ave também tá ali. Imitando. Ficaram grandes amigos. Ficaram grandes amigos. Tá? Então depois, dá uma olhadinha aí. Tá? Ela realmente tá latindo. E tá latindo muito mais que o pitbull, por sinal. Que coisa maravilhosa, né? Tá aí, ó. A ave resgatada começa... Começa a latir depois. Coisa linda. Acho que às vezes é assim, né? A gente é resgatado, né? Se afeiçoa tanto com quem resgatou. É igual vocês que ficam falando, não é ideal, mas acontece. É isso. Eles são resgatados pra gente, como é repetir o que a gente fala. Entendeu? Ah, presuma naufrágio. É isso aí, gente. Tem muita gente que vai evangelizando com a palavra dos náufragos. Que esses dias eu e o Chico descobrimos que virou uma seita. Né, Chico? Vieram criticar e falar assim... Ah, os náufragos são praticamente uma seita. Demorou quatro anos, né? Demorou quatro anos, né? O pessoal chegou tarde pra descobrir a verdade dos náufragos. Não é mesmo? É... Puta que eu pariu. Mas assim, ó. Vocês gostam tanto que não conseguem não usar. É a mesma coisa aqui com a ave. E agora nós vamos para mais dois naufrágios sensacionais. O primeiro naufrágio a gente vai pegar leve, tá? Não é tão leve assim, mas vamos lá. Após 123 dias acorrentado, casal se liberta e termina relacionamento. Sério, sério, sério. Vamos explicar o que aconteceu. O estranho experimento de um casal ucraniano chegou ao fim. Com o corte das correntes. Alexander e Victoria morarão distantes. É muito bom o nome, né? Alexander e Victoria. E Victoria. O que aconteceu, gente, é que eles queriam fazer um experimento e se acorrentaram. Um ao outro se acorrentaram. Pegaram as mãos ali e se acorrentaram. Literalmente se acorrentaram. É, literalmente, era concorrente mesmo. E aí eles passaram 23 dias, foi isso? 123. 123. Nossa senhora, 23 já é demais. 123. 123 é o quê? 4 meses? Não, não dá tanto, né? É, mas tá ali. Tá ali, tá ali. É, né? Não. Não, dá 4 meses. 4 meses e 3 dias. É, isso aí. Nossa senhora. A gente tá querendo diminuir, mas não. Grudado, cara. Como é que você toma banho? Eu não sei, porque eles parecem com roupas diferentes. Como é que você veste uma roupa se você tá correntado? Pois é, e o banheiro? Como é que foi? Deve ser aí que terminou, né? Intimidade demais, né? Acho que eles... E pra que fazer isso? Tem explicação na matéria? Pra que você é correntado? Um casal de namorados ficou famoso, justamente após terminar o experimento. Assim cortaram a corrente. Aquela notícia bem dada, assim, né? Aquela coisa bonita. Daí a moça fala, quero viver minha própria vida independente e crescer como uma pessoa independente. Agora é o momento de botar aquele rapaz lá, não sei se ele é africano ou não, aquele rapaz negro do Instagram. Você abre a porta e não precisa de nada dessa merda toda. Você viu que o Cristiano Ronaldo deu um chapéu em alguém e fez isso no meio do chapéu? Não vi essa. Ele deu um chapéu no cara, fez assim e pegou a bola. Aí o cara gravou um vídeo fazendo... É assim, né, Cristiano Ronaldo? Ah, você, Cristiano Ronaldo. Desculpe que o rapaz é italiano, cara. É italiano? Eu tô seguindo ele no Instagram. É muito engraçado, cara. É muito engraçado que ele tem aquela cara e qualquer coisa que acontece é só ele fazer assim. É o... Enfim apareceu algum meme pra fleumáticos, né, cara? É. Porque aquele rapaz não é frana, né? Né? É meme pra fleumáticos mesmo. Né? Eu acho. Enfim, nós saímos da Arara com o Pitbull, que são muito mais inteligentes do que esse casal, então, que se acorrentou durante 123 dias. Ah, eles conseguiram bater o recorde. Ah, sabia que tinha alguma merda maior ainda pra explicar isso? E eles continuaram namorados, então? Não. Não, terminaram. Não, mas a questão foi que o cara brincava... Ó, vocês aí, hein, galera? O cara que brincava, ah, vou te amarrar, porque toda vez que brigava, a tal da Vick saía de casa. Ele falou, agora eu vou te amarrar. E aí ele... Eu acho que o fetiche foi longe demais. Isso daí tá muito mal explicado esse negócio. Tá aqui o pariu. Ó, semana que vem, qual vai ser a fake news, ó? A gente vai dar uma boia pra alguém e qual matéria naufragou daqui a pouco, tá? E agora a última. A última matéria. Vamos lá, esse é o título da matéria, tá? Você por aqui? Relatos de quem encontrou amigos e familiares no swing. Imagina que situação, cara. Que situação, cara. Muito boa, né? Olha só o mote da jornalista, né? Dia desses, eu li uma matéria de que o Tinder vem testando uma funcionalidade para bloquear o número de pessoas com as quais você não quer se deparar durante o uso do aplicativo. Ou seja, quem tá na sua lista de contato, você pode bloquear do Tinder, caso estejam. Eu achei interessante. E pensei que na minha época ativa por lá, na minha época ativa por lá, entendi. Jornalista. Jornalista. Teria me livrado de algumas situações mais embaraçosas. Mas enfim, o que acontece é que tem... O que acontece é que tem um aplicativo sobre pessoas de swing e aí a galera começa a encontrar, assim... É tipo um Tinder pra swingueiro, né? É, ó, encontrei sem querer um conhecido no swing. Já encontrei um cliente meu e outra vez um fotógrafo, né? Achei a minha cunhada. Dei match no Tinder e ela também. Não tinha foto, mas acabei descobrindo que era ela. Tentei dar dicas de quem eu era, mas não notou. Falávamos de putaria e combinamos de nos encontrar às escuras em um bar distante. Quando ela me viu, disse que tinha quase certeza que era eu, mas não queria admitir. Bebemos, fomos ao motel, transamos e depois fomos pra casa como se nada tivesse acontecido. Transamos muitas vezes até que ela arrumou um namorado. Casou e nunca mais tivemos nada. É cunhada, irmã da namorada dele? Da mulher dele. Meu, caneco, cara. Mas estamos num tema bom, né? João Batista, o cara rouba ali a mulher do irmão. É verdade, gostamos temáticos. Estão temáticos. Estão os temáticos, cara. Meu Deus, que magnólia, gente. Meu Deus, que situação. Bom, ainda bem que é você encontrar no aplicativo, né? Porque imagina você encontrar, sei lá, na pista de dança da casa do swing. Ô, vai amanhã, avó, churrasquinho. Vai tomar banho, né? Tem uma clássica história, que não sei se é verdade ou não, mas é aquela coisa do... O cara entra na zona enquanto sogro, né? E aí, acaba aí a história. É só isso a história. Só fica... Imagina, o cara vai na zona e encontra o sogro. Ou seja, o sogro fala... Ah, filha da puta, eu te achei na zona. Mas ele não pode dizer. Ele não pode dizer porque não dá pra... Mas está lá o cara que é o marido da filha, né? Aí, meu amigo... Não, mas tem uma história de conhecidos que daí não era o sogro, mas era o irmão da moça que encontrou o namorado dela. Só que eles já eram amigos, né? Aí a amizade pesou. E aí, não, tipo, se divertiram na zona, né? Porque tem uma coisa que muito homem vai na zona, às vezes é pra beber e conversar com seus amigos. Ah, sim, sim. Não pra fazer nada demais. É um ambiente meio livre, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Esse amigo foi falar pra... Um dia depois, sei lá, foi falar assim, ó, você toma muito... Você cuida muito bem desse teu namorado aí, porque senão ele... Se você não cuidar bem, ele ainda vai acabar aprontando com você, mas, tipo assim, deu... Culpa é dela, entendeu? Culpa é dela. O cara é gente boa, entendeu? Esse cara... Ele vale a pena, toma cuidado. Esse cara é bom, hein? Esse amigo mesmo, hein? Você toma cuidado, hein? Ó, o cara vale ouro. Broderagem. Sabe quando que mulher faria algo parecido? Mas é... Nunca. Nunca. Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, enfim, tá aqui. Meu caso foi tranquilo. Encontrei um amigo das antigas, que era solteiro. Solteiro. Já encontrei conhecidos na rede social de swing. Bom, melhor não querer saber muito, né? Porque eu fiquei... Tipo, como funciona assim? Tipo, rede de swing, mas daí as pessoas são solteiras? Uma vez encontrei uma pessoa que eu conheci e sabia que eu era casado, mas não conhecia minha esposa. Ela chegou me dando bronca, falando que eu era casado e não virou estar ali. Foi bem desagradável. Mas não é de swing essa porra? Pior que eu até era afim dela, mas nunca tinha tentado nada. Mas o aplicativo vai para swing. Mulher mesmo, o aplicativo de swing, dá bronca. Ela ainda acha que... Ela ainda acha que... Meu Deus do céu, minha querida. Mas, enfim, assim, também tem uma coisa, né? O quanto disso aqui é fake news? O quanto é verdade? Verdade. Mas vamos ficar com a verdade. Vamos ficar... Se for fake news, que falta de imaginação para criar umas histórias mais legais. Olha, gente, se for fake news, você nos avise, tá bom? O que a gente vai fazer? Nada a respeito disso. Vai continuar aqui, mas avise nos comentários, tá bom? Mas, enfim, Chico... Eu acho que é real isso aí, cara. Não, eu acho que é bem real. É bem real. Se não for real, é muito parecido com a realidade possível. Sim. É verdade. A realidade possível das pessoas. Verdade. Mas vamos lá, então. Temos hoje quatro boys e nos incluímos. Wilson, vem cá, Wilson. Está aqui, junto com o Wilson. A boia vai para quem? Para nós, que estamos propagando fake news. Que momento, hein? A boia vai para... Qual que era? O passarinho que late. Que late com a... Ah, o passarinho já foi resgatado, já fez um amigo, né, cara? É. Está até se virando sozinho, porque se late igual pitbull. Ele aprendeu a latir porque ele foi resgatado, né? Pois é. Ele não precisa de boia. Imagina um passarinho que late com o pitbull, ele vira dono da selva, cara. Não precisa. Não precisa de boia, né? É, daí tem o casal que se acorrentou por 123 dias depois que você parou. Mas eu tenho um feeling de fake news nesse forte. Acho melhor não. A gente tem um feeling forte, viu, gente? Vocês não duvidem da gente. Não estou muito não, viu? E por último nós temos o... Ah, o pessoal da Casa de Swing. A Casa de Swing, né? Cara, eu acho que só sobrou a gente, viu, para receber essa boia, porque... A galera da Casa de Swing não parece ter tendo problema. Não parece. O pessoal está encontrando familiares. Está virando um ambiente familiar, cara. Está virando um ambiente familiar. Daqui a pouco eles vão ter que criar a casa de swing da casa de swing, porque a casa de swing já virou... É, mas é o ciclo, né? Você força moral, 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 moral. Qualquer putariazinha já vira um escândalo. Aí depois você vai para o polo oposto. Putaria 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 putaria. Na hora, qualquer moralzinha já se torna um troço. Já se torna um troço. Já se torna um troço. Aê, é. Sucim. É verdade. É verdade. Enfim, é para nós, vai. Para nós. Para nós. Fique em casa, boia, hoje. Fique em casa. Wilson, guarda a boa. Caramba, ganhamos uma boia, cara. Ganhamos uma boia. Estou contente. Demorou para chegar. Mas enfim. Enfim. Às vezes é bom se sentir resgatado nessa vida, né? Deve ser esse sentimento que vocês têm. Quando a gente conversa com vocês, né? Não, cara. Que exagero, né? Seria legal a gente ter feito... Perdemos essa, cara. Depois do almoço a gente não tem o mesmo time. Podia ter lido como se fosse João Batista, né? Falando com... Ninho de víboras. Raça infernal. Podia ter lido assim, cara. No modo mesmo, João Batista. Podia. Enfim. Enfim, vamos falar dele, então. Vamos, vamos, então. Chega de naufrágio da semana. Vamos para o João Batista. Muito bem. Vamos, então, para o real náufrago. Para o verdadeiro naufrágio da semana. Quando viemos munido de livros grandes, capas suntuosas, né? Para ver se esquenta, né? Vamos fazer uma fogueirinha aqui. Mas vamos lá, então. Chico. São João, né? A gente escolheu esse podcast por quê? Porque a gente estava pensando... Fazia até porque a gente não falava de naufrágio, os grandes náufragos da humanidade, né? O último foi na Páscoa, né? O último foi na Páscoa, foi São Pedro. São Pedro. Foi na Páscoa? Nossa, parece tão longe. Foi o da Páscoa. Foi, foi da Páscoa. Está longe é da Páscoa, né? Está longe. Então a gente falou, vamos fazer um. A gente pensou, Santos Juninos. E a gente percebeu que esse podcast ia sair agora, no dia de hoje, dia 24, né? Que é o dia da natividade do São João, né? Exatamente. Porque o São João, o que é interessante, quando você vai dar uma pesquisadinha, São João é o único santo que tem a festa, né? Na liturgia católica, que é o único santo que tem a festa, tem duas festas, da natividade e da morte de São João. Mas na natividade, nós só temos a festa da natividade de Nossa Senhora e da natividade de Jesus e de São João Batista. Olha só, o cara é... Isso. E até por isso que é... Santo top! E até por isso que é dia 24, né? Porque na Bíblia, ele tem seis meses mais velho, então é comemorado seis meses antes do Natal. Mas por que não é no dia 25? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Por que é no dia 24 e não no dia 25? Por quê? Eu não sei também. Ah, mas eu estou perguntando para tentar entender. Não, tem duas hipóteses. Tem uma que dizem... Já ouviu aquele negócio do... Isso aí foi para as calendas. Já ouviu falar disso? Para as calendas? Para as calendas. É um dito antigo em latim, que é da coisa do calendário. Calendas é tipo, vai para o começo, assim. Tipo, aconteceu lá no começo. Uma coisa assim. E aí, então, por conta das mudanças de calendário que foram acontecendo, acabou caindo para o dia 24. Mas a interpretação que eu acho mais condizente com a igreja como um todo é que ele é o precursor. Então, ele não é do mesmo tamanho de Jesus Cristo. Então, não é no dia 25, ele tem 24. Ele vem um dia antes. É, tem muita gente que acha engraçado quando você vai estudando essas coisas. Primeiro, o Chico trouxe um livro ali, a Catena Áurea, né? Catena Áurea, Exposição, Continuações e Evangelhos. Ou seja, o que é engraçado é que o Catena Áurea é o quê? Tem o Evangelho e tem vários santos que vão comentando as passagens. O São Tomás Aquinas selecionou e vai montando. O São Tomás foi quem fez a curadoria, né? Um pequeno parêntese, cara. Eu queria, foi um projeto meu que eu gostaria de fazer. E-books com bêbados lendo, cara. Não acha que seria interessante, cara? Porque eu não vejo muita graça no e-book, mas se tivesse um bêbado lendo, eu acho que eu iria conferir, cara. Eu acho que pode ser. O expositor grego, ah, considera como anjo, resolve a dúvida. Ficara interessante, cara. Interessante. É, ia dar uma nova, ia dar uma nova interpretação da interpretação já dos santos, né? Já, já, já. Eu acho que poderíamos pensar nisso daí. É, mas o Catena Áurea, para explicar, São Tomás de Aquino, ele faz um, é como se fossem comentários aos evangelhos de grandes, né? Santos, grandes homens da igreja. E aí o legal é isso, é que os santos, eles divergem muito. Tem, velho. Tem várias brigas, né? Tem várias tretas aí. Um diz uma coisa, outro está dizendo outra, e você tem que articular. E o São Tomás de Aquino não dá o pitaco dele. Ah, São Tomás. É só coloca. O São Tomás é sempre ele, né? É. O boi mudo. O boi mudo. A gente tem que aprender com o São Tomás, né? O que você faz quando as pessoas começam a tretar? Você reúne tudo numa grande compilação. Deixa ali. Sua opinião. Não interessa a minha opinião. Conversem. Conversem entre si. Entende? Enquanto eu escrevo uma suma que responde todas as suas dúvidas. Tem um lado. Mas daí o que é interessante, senão vou perder o raciocínio. Por favor. O que é interessante quando você começa a estudar é que muita coisa que parece completamente aleatória você fala meu, tem um puta de um significado. Ah, sim. Tudo. Tipo dia 24, por que não 25? Você é pá, tem que tá. Tudo, 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 tudo. Tudo tem um sentido. Uma baita explicação, né? Uma significação. Então, para dar um exemplo de treta é certas datas, assim, de quando São João foi preso, se foi antes ou foi depois de Jesus ter começado. E aí tem ali grandes, vai ter, por exemplo, não me lembro direito, mas Santo Agostinho diz uma coisa São Gregório o máximo diz outra. Falei aí, com qual que a gente fica, cara? Falei, não fica, fica com o que tá com o texto da Bíblia. Tá ali. Foi preso. Óbvio que foi preso. E Jesus fez a sua missão. O resto vai para as calendas. Vai para as calendas. Deixa assim, deixa assim. Cara, a gente vai usar muito essa expressão nesse podcast. Eu usava bastante, cara. Eu usava. Para as calendas. Gostei, né? Ah, vai para as calendas. Vai para as calendas. Vai lá para o começo. Pô, quando é que tem nossa sessão, assim, de repente? Falei, isso aí vai para as calendas. Foi para as calendas já. Foi para as calendas. Mas é legal de destacar a natividade e a morte, porque são muito simbólicas, né? Na vida de São João Batista, até a gente tem muito pouca informação da história contada, né? Da vida dele como um todo. Mas o detalhe, o detalhamento, até antes dele nascer, né? De como ele é anunciado, ele é anunciado igual a Jesus Cristo. Ele é anunciado do mesmo jeito. Daí, a forma como ele nasce, já dentro, já está de brother com Jesus antes de nascer e tudo mais. E a morte dele, que também é simbólica para um cacete. No contexto bíblico, não só pela morte dele, mas pela ligação ali, pelo momento em que aquilo acontece na vida de Jesus. Então, essas duas pontas da vida de João Batista são precursoras, né? Como vamos dizer assim. É, e... E para começar, né? Vamos começar já? Vamos começar já chamando aí nosso querido? Sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Então, assim, para você que nunca ouviu falar na história do São João, São João, ele é, volte mais, ele é retratado como um sujeito com um manto, assim, de umas ovelhas. Muitas vezes, muito menino, muita criança, né? Segurando um cetro e com um cordeiro, né? Ou seja, porque ele é o cara que anuncia o cordeiro. O que aconteceu foi que o anjo apareceu para Zacarias, que é o pai, né? Exatamente isso. De São João. E muito parecido com outros naufrares que a gente já viu aqui, como Abraão e Sara, como várias outras coisas. O santo vai lá, o santo... O anjo. O anjo. O anjo vai lá e anuncia para Zacarias o que vai acontecer. E não só anuncia, né? Ele já disse que vai ser toda a vida do João Batista. Não curte spoiler. Zacarias recebeu spoiler atrás de spoiler, mas foi assim, não só spoiler do João Batista, do filho dele, mas também como spoiler do Jesus Cristo. Ou seja, não tinha erro. E mais, Zacarias, ele era um dos sumos sacerdotes do templo. Então, o João Batista nasce de uma família que já é uma... já tem um histórico de como pessoas que são muito envolvidas na igreja, né? Então, o que acontece é o quê? O anjo aparece, é o anjo Gabriel, é o mesmo que vai aparecer para Nossa Senhora. Aparece antes? Aparece antes, né? Ele aparece antes. É, tem que ser antes, né? Porque você vai ver na história do João Batista tudo antes do que acontece com Jesus. Ele prepara tudo. Jesus e também muita coisa que acontece com a história de João Batista é uma... é precursor mesmo, né? O João Batista, ele é chamado João Batista porque ele fazia batismo, né? Porque ele batizava e também ele é precursor porque ele é o precursor do Salvador. Mas o Chico vai dar uma lida no que o anjo fala, tá? Quais são... O que o anjo fala. Mais ou menos, em resumo, imagine você está lá de boa, já está velho, não tem filho nenhum, aparece um anjo. E aparece no templo, né? Zacarias está lá do lado do templo, em centro do altar, então aparece o anjo. Um sacerdote no templo aparece um anjo. Isso é importante de ser dito. E o anjo, ele vai dizer, primeiro ele começa, né? Não tema Zacarias porque tua súplica foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará um filho ao qual porás o nome de João. Ponto. Terás alegria, regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. E aí vem toda a predestinação de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Caraca, velho. Não é só para dizer que vai nascer que a Diz toda hora vai ser a C... Até que ele não vai beber. É, não vai beber, não vai isso, vai converter e vai preparar e vai deixar o povo disposto. Vai beber vinho, cara. Nem bebida embriagante, cara. Sério, nem Nossa Senhora teve tanto spoiler assim. Tanto detalhe, não. Entendi. E eu entenderia a Zacarias porque eu focaria de mais nenhum... Nem... Para molhar o bico. O João não vai poder nem molhar o bico. Eu entendo, eu entendo. Você entende, Gabriel. Gabriel, né, Gabriel? É o Gabriel, é o Gabriel. É o Gabriel, é o Gabriel. É... Na verdade, ele empatou molhar o bico, pô. Eu entendo, mas porra, nem um gorão, nem um gorão. Porque eu juro por Deus, às vezes, olha que coisa maravilhosa, mas porra, por que ele não pode beber um vinho, cara? Pobre menino, rapaz. Eu juro por Deus que o que me chama a atenção é assim, não beberá vinho nem bebida embriagante. Eu falei, caralho, não dá para escapar. Se não vai de vinho, vai de cerveja. Não dá. Bebida embriagante, cara? Será que uma Heineken 0 podia? É, não é embriagante, né? Eu acho que podia. Eu acho que podia. É embriagante. Mas daí o que acontece? Zacarias olha aquilo. Ah, quando a esmola é demais, Zacarias desconfia. Ih, ih, ih. Não, não, não. Onde é? Que medo. Demorou para sair essa piora. Vamos ouvir o que foi que Zacarias disse. Respondeu. Respondeu. Então, Zacarias perguntou ao anjo. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho. E a minha mulher também. Enfim, aí o anjo fica pistolaço, né? Cara, todo grande na frase da humanidade vem um carioca novo, cara. Tirando o Cid Moreira, cara. Como é que eu vou? Como é que eu vou? Meu irmão! Olha a minha idade! Qual é? Meu irmão! Tá de caô pra cima de mim! Pra cima de voar! Eu tô velho! Minha velha tá velha! Você vai ter filho como? Eu acho foda que o homem nasce e a única preocupação dele é levanta ou não levanta? Dá conta ou não dá conta? Porque ele falou que não vai mais, entendeu? Não funciona mais, meu rei! Já mudei, não vai mais carioca! Ô, piarra! Piarra! Tem um piarra! Ele não sabe nada, entendeu? Não aguenta meia hora de pau no Largo da Ordem e vem me falar que eu vou... Vai... Ah, putz! O que te pare! E o melhor, se você voltar ali... Eu quero fazer um parêntese aqui antes que a gente zoe mais o Zacarias. Eu já pensou o Zacarias falando com o anjo... Pô, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não conheço a conhecida! O anjo tinha que ser um muçom... Esse esquete não foi feito! Zacariz! Zacariz! Ô, Zacariz! Zacariz! Não vai beber birites? Não vai beber birites? Mas nem o mesinho não vai beber nada! Não fui eu, Zacariz, que decidiu, Zacariz. Não é minha culpice! Não é minha culpice, não, Zacariz. O pior, se você voltar ali e escutar... O fundo musical é a introdução de Living Home. Living Home dos Beatles. Living Home, entendeu? Vai nascer a criança que vai... Vai sair de casa. Vai! De que modo saberei disso, cara? De que modo? Não, esse é o Zacariz. De que modo saberei disso? De que modo, Zacariz? De que modo? Tu tá zoando a minha cara? Tá ligado? Ah, cara, é só botar um carioca que já vira uma bandadeira. Eita, cara, é a porta de entrada da minha vida. Que merda, viu? Enfim, com toda a razão, o anjo Mussum ficou putz... Ficou putz na cara. E Zacariz ficou mudo. É, foi esse... E assim, é considerado um milagre, né? Porque... Um milagre não, é uma punição. Porque o Zacariz fica mudo, né? O anjo fala... Ah, é... Até nascer. Até nascer. E aí tem toda essa pergunta, né? Tem algum... Aqui na Legenda Áurea, que eu dei uma lidinha aqui, na natividade do João Batista, e fala, mas por que que tanta gente duvida do anjo, né? Na verdade, assim... Módulo 1, sendo o anjo, módulo 1, vamos duvidar de você. Eu acho que essa é a primeira aula. Entende? Todo mundo duvida, até do Senhor, de Deus, entendeu? No Antigo Testamento, todo mundo duvidando de Deus. Quando chega no Novo, Deus tá cansado já. Desce lá, cansei de levar negativo dessa galera. Mas por que que Zacariz leva uma punição? Até Nossa Senhora fala, né? Mas eu não conheço homem algum. Então, assim, por que que só o Zacariz? Porque o Zacariz, como a gente disse, ele era um sumo sacerdote, foi no templo, ele era um cara que entendia dos Paranauê. Ele, se tinha alguém nesse caralhes, que não deveria dar a duvidada do anjo, era o Zacariz. Então, o Zacariz, ele é punido. Ele só volta a falar quando... João Batista nasce. Quando João Batista nasce. E tinha uma coisa... Aliás, não só isso. Quando o João Batista nasce e quando pergunta qual é o nome dele... Isso. A mulher diz que é João, a turma não pode, não pode, que tem que ser Zacariz. Exatamente isso que eu ia dizer agora. E aí ele escreve na tabuletinha, o nome dele é João, aí... Aí ele volta a falar. Desenfeitiço. Então, o João Batista já nasce com esse milagre. Mas antes de nascer também tem um outro episódio. Porém, vamos levar em consideração, então, ele é precursor, né? Também tem uma... A vinda dele vem por uma gravidez inesperada, assim como é a gravidez de Nossa Senhora, mas por outros tipos de motivos, que era um casal estéreo, né? A prima, que é a Isabel, então fica a grávida do João Batista e tá lá o Zacarias mudo. E o que é interessante do Zacarias é aquela coisa também de... Ele era um sumo sacerdote, né? Ele trabalhava falando. É a mesma coisa que deixar eu, o Chico, mudo. Claro que a gente não tem esses manjos pra não ir tanto, assim, mas... Imagine. Por nove meses. Ou um radialista mesmo, que só tem a voz pra poder usar de trabalho e fica, assim, mudo. Nove meses. Tem um cantor. Então, assim... Não tem como. Um negócio bem... E tem aquela coisa, né? Quando você compara a anunciação à Maria do Anjo, em que ele diz pra Maria até menos do que disse pra Zacarias, e Maria também duvida. Não no sentido de duvidar, mas como eu sou virgem? Como é que vai ter isso? É uma dúvida perfeitamente humana. Ambos são muito humanos. O Zacarias também é humano nesse negócio. Ou, porém, a diferença dos dois é que a quem muito foi dado, muito será cobrado, entendeu? Então, se o Zacarias é o sumo sacerdote do templo, ele não tem o direito de fazer essa dúvida. Essa dúvida imediata. Maria pode, ok? Uma menina. Uma moça, uma menina. Recebendo um anjo que vai receber o Salvador. Caraca, como é que vai acontecer isso? Mas o Zacarias está no templo com incenso. Você é o sumo sacerdote. Meu querido, você vai ser julgado desta maneira. Entendeu? Por mais humano que seja, e justificável que seja, a dúvida dele com relação àquilo, sendo sumo sacerdote, essa dúvida de fé ele não poderia ter. E aí, quando ele fica mudo, tem uma coisa que... Aí entra o aspecto simbólico com a vida do João Batista. Porque uma coisa que é legal de a gente fazer análise do João Batista aqui, ele ajuda muito a gente a explicar, mostrar como que a gente trabalha até com questão de vocação. Naufrágio vocacional. A gente cansou de falar que várias vezes vai sempre repetir. A vocação não tem nada a ver com o que você faz, com a sua profissão, ou com aquilo que você gosta de fazer. Não tem a ver com o ofício em si, do que você vai fazer. Tem a ver com quem você tem de ser. A pessoa que você tem de ser. A tua vocação é você descobrir quem você tem de ser nesta vida. E você pode fazer várias coisas sendo essa pessoa. Você vai ampliar enormemente o leque de possibilidades da tua vocação, quando você se dá conta que é você que tem que se tornar, não aquilo que você faz. E aqui, o anjo aparece e ele revela para Zacarias, pai de João Batista, a vocação de João. João será esse. Esse, ele vai anunciar o... Como é que ele diz ali? O espírito, ele caminhará à frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos. Está dado aqui o que o João Batista tem de ser. Essa espécie de profeta e ao mesmo tempo de martelinho de ouro espiritual. Ele é... O João é considerado o último dos profetas, né? Então isso tem uma importância brutal, né? E o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro dos mártires, um dos primeiros santos da igreja católica, né? É, ele é o precursor de algo e o último de uma linhagem. Isso, ele é o... É como se ele fosse a ponte, né? A ponte que liga, né? Acho que é na legião da hora que fala isso. O João Batista é o símbolo que junta o Antigo com o Novo Testamento. Exatamente isso. Porque muitos achavam que ele era Elias, inclusive. Isso. E veja, quando o anjo fala, terá o signo de Elias, a dinâmica, né? Sim, sim, sim. A vocação de Elias é... O espírito e o poder de Elias. O espírito e o poder de Elias. É o tamanho do profeta que ele seria. Imagine, imagine o cara desse, velho. E o Zacarias, trouxa. Desculpa, Zacarias. Olha o tamanho do teu filho, você vai... Como é que vai ser? Não vai funcionar. Mas o que é legal dessa coisa vocacional é que você vê, então, que a vocação, sendo quem você tem de ser, ela é uma espécie de... Se isso não é revelado pra você, como é por... Aqui, não é por João Batista, mas para o Zacarias, você tem que descobrir. Então, vocação foi feita pra você descobrir. Ou seja, você tem que descobrir você mesmo nessa vida. Todo mundo tem que se conhecer nessa vida, né? Ninguém nasce sabendo quem é, né? Não é nem uma folhinha em branco, como dizem por aí, mas tampouco você é um livro escrito. Não, não. Não, não. Então, quando o João Batista tem isso, veja, o Zacarias já... Ele sabe quem o filho tem de ser. Parem pra pensar. Antes de João Batista ser concebido aqui, já tá escrito, já tá predestinado que ele tem de ser essa pessoa. Entre você achar que isso aqui tá predestinado e o João Batista cumprir, vai um pequeno hiato que se chama livre-arbítrio. Do João Batista. Do João Batista. Ou seja, quando você para pra pensar em vocação, qual é a sua vocação, qual é a escolha que você tem, de fato? É você dizer sim ou não àquilo que você tem de ser. Se você não sabe quem você tem de ser e tudo mais, o sim é, vamos buscar descobrir esse negócio. Quando descobre, meu amigo, você só tem uma coisa. Ou você vai dizer sim ou você vai dizer não. E nisso é a história da humanidade como um todo, porque vamos lá pro Gênesis. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Tem que fazer o que Deus quer. O que que Adão faz? Nega. Diz não. E eu comi. O Lúcifer, que é um anjo, é uma mesma história. Quando você diz não, ok, meu amigo, você disse não. Então agora aguenta o tranco do negócio. Quando a gente pega essa dimensão simbólica de João Batista e vê Zacarias encaixado nessa dimensão, Zacarias, ele era, de certo modo, o João Batista era filho dele. No sentido espiritual e profético também, sumo sacerdote. Tinha toda uma linhagem praquilo. Só que o Zacarias, ele, ao duvidar, é como se ele estivesse dizendo não. Então, ao ficar mudo, não é somente um castigo por ele ter duvidado. É também um símbolo do que acontece quando você diz não pra sua vocação. Meu amigo, então você não tem direito pra falar mais nada. É, porque quando você diz não a sua vocação, você perde sua voz. Perde sua voz, exatamente. Se a vocação começa por um chamado, de certa forma, você vai ter que também, né, chamar outros a fazer alguma coisa pela sua voz, pela sua vocação. Então Zacarias fica mudo por causa disso. E a coisa do João Batista com a coisa da voz, da fala, né, da forma como ele vai conseguir tocar as pessoas, vai ter que ser através da voz, né. Ele era um sujeito, todo mundo diz, né, que ele é um tipo de temperamento muito mais colérico, né, um sujeito mais, falava mais duro, coisas desse tipo. Então perder a voz pra alguém que tem de ser voz é perder tudo. É perder tudo. E veja que interessante que nessa, na gestação do João Batista, por isso que tem que ter festa na natividade mesmo, né. Porque daí a Isabel vai visitar a Maria, a Maria vai visitar ela, né, com seis meses, e daí o João Batista dança um forró na barriga da Isabel, porque afinal de contas, né. Ah, isso aqui tá muito bom. Mas olha que interessante, Maria faz um magnificat lá, o canto dela, naquele momento, naquela alegria efusiva do encontro do João com Jesus na barriga dos dois. E o Zacarias depois, quando ele recupera a fala, vem o outro canto, que é o Benedictus, né, acho que é o nome em latim, aonde o próprio daí ele profetiza o Zacarias. Quando ele recupera a fala, tem um canto belíssimo do Zacarias. Nossa senhora, o bicho tá, tá, o Zacarias tava aqui, ó, pensando no discurso, a hora que voltar eu vou soltar um discurso aqui, porra. Veja a importância da voz que anuncia, entendeu? A voz que anuncia a vinda do Salvador. E é interessante também que o Zacarias, mesmo quando ele, acontece a questão aqui de ele negar, né, duvido do anjo, então o anjo pune ele com a voz. Quando ele sai, porque, se eu não me engano, no templo lá, o sumo sacerdote entrava num lugar que era onde tinha, era o Santos dos Santos, né, lugar sagrado, sagrados, então só o sumo sacerdote podia entrar. Quando ele sai e volta mudo, né, por que que ele não é, perde o emprego, vamos dizer assim? Porque as pessoas percebem que, pô, o cara entra falando, sai mudo, é porque ele deve ter tido uma revelação. Alguma merda ele fez. Não, mas ele, na Bíblia diz que as pessoas percebem que ele teve alguma revelação, né? Entendi. Não necessariamente algo ruim, né, ele não foi uma amaldiçoada. Mas ele sai mudo e pelos gestos que ele faz, ele... Desesperado. É, acho que foi ele, João Batista, que fez imaginação, né? Tipo, galera, pomba! Luz! Poste! Até alguém fala assim, revelação divina! Aê, caralho! Na versão ali da Bíblia com o Cid Moreira, ele, né, ele fica arfando, né? Ele! É a piada que a gente já fez do aleijado e do fanho. Indo na igreja evangélica lá. É verdade. Foi os dois pra trás do altar, não é altar, né? Na igreja evangélica. E aí caiu, joga as muletas, caiu! Ninguém fala nada, aí... Vai, carinha, o que aconteceu? Eu caiu! Enfim... Meus amigos, então é isso, né? E aí tem, então, realmente a visitação de Nossa Senhora, a... Eu ia falar Princesa Isabel. Zacarias, Anjo Mussum, cara... Que o pariu, mãe! E a das imaginação... Isso que o João Batista nem nasceu, cara! Nem nasceu ainda! Calma aí, falando do nascimento de João Batista, acredita-se que quem estava lá ajudando Isabel no nascimento de João Batista era Maria. Então também tem isso, né? João Batista nasce nos braços de Nossa Senhora e é entregue pra sua mãe, né? Então assim, veja, é um negócio muito grandioso pro brother, né? É um negócio gigantesco. E por quê? E olha que interessante, né? Aí pensando nessa coisa, né? O anjo fala quem João Batista vai ser. É muito interessante porque por que o anjo não fala pra Maria quem que Jesus vai ser? Porque não precisa, entendeu? É Jesus, pô. Mas ele até fala, vai ser o salvador. É, não, é, mas não detalha como é que ele vai ser, olha, vai morrer na cruz, não. Tá, não dá esses detalhes assim, né? Não. Mas assim, é um negócio muito interessante de ver o João Batista, né? Aí o João Batista, né? Pela história, pelo que você sabe da história do João Batista, ele quando era criança, Isabel e Zacarias não tinham dinheiro, então eles educam em casa, então certamente ele teve uma educação muito parecida com de um sumo sacerdote do tempo. E certamente o Zacarias falou o que o anjo disse pra ele, obviamente, né? É, falou. Ou seja, o João Batista tem que dizer sim pra isso. Tem que dizer sim. Com mais ou menos uns 15 anos, pelo que dizem, o João Batista acabou se envolvendo ou fazendo parte de um grupo lá, né? Sei lá, um grupo de jovens, vamos dizer assim. Não era um grupo de jovens, mas era um grupo muito mais austero, em que eles ficavam por muito tempo pedindo perdão a Deus, né? Na beira dos rios e por isso que também tem essa questão da água. Mas ele fez parte disso e reza que com 18 anos ele foi pro deserto, né? E aí esse grupo que ele já fazia parte, já tinha esse costume de não ficar se banqueteando, mas sim se, não se penalizando, mas se arrependendo dos seus pecados. E quando o João Batista vai pro deserto, ele segue com essa imagem. Por isso que a imagem do João Batista normalmente é um bicho grilo loucaço, assim, ó. Sim. Um bicho barbudo, cabeludo, com umas roupas, comendo uns gafanhotos, né? Diz o Chico, não é bem gafanhoto, né? É umas ervas, né? Nas informações, pode ser que seja gafanhoto, mas parece que também tem uma planta lá, uma árvore, cuja etimologia da palavra, agora não sei se é no hebraico ou não, que parece com gafanhoto, entendeu? Então não dá pra saber se ele comia biú ou gafanhoto ou só a planta que se chamava gafanhoto. É, quem comia plantas amargas, só plantas amargas é Pedro, né? Pedro era essa a dieta dele. Era plantas amargas e uns breguenite lá. Então acontece isso. Eu não ia servir pra isso. E aí a gente tem que pensar, né? A vida de Jesus, a vida de Jesus pública, começa com 30 anos, né? Quando ele também vai pro deserto e fica 40 dias. Sim. Pra você ver, né? Tá lá o João Batista já sendo precursor. E quando o João Batista volta então e começa a fazer a pregação de Jesus, acredita-se que ele também tinha 30 anos, né? É, mais ou menos por aí. Talvez, é que ele se torna muito conhecido, né? Antes, eu não sei se... Talvez ele tenha começado antes de chegar nos 30 pra poder fazer a fama, né? De andar no deserto, fazendo, anunciando a vinda do Messias e fazendo lá, pregando, pregando o batismo na água, né? E pedindo arrependimento, etc, etc, etc. É, o pessoal disse que é um batismo de arrependimento que o João fazia, né? É um batismo sacramental, né? Porque o Cristo não tinha nascido. Não, não tinha, não. Ele não podia perdoar os pecados, né? Isso. Quando o Cristo diz assim, dou a vocês o poder de perder os pecados, ele dá pros apóstolos. O João Batista, ele não tinha esse poder. O poder do João Batista era falar ao coração das pessoas pra que elas se arrependessem. Tem até uma frase que foi do São Gregório que eu tava lendo ali, que é assim, o João Batista, vamos usar a parábola do semeador. É como se a palavra de Deus vai sendo jogada num solo que tá cheio de espinho. O João Batista é aquele que vem limpando, tirando os espinhos. Endireita as veredas, arruma tua vida, se arrepende dos pecados, vamos se arrumar, etc. Pra preparar, então, esse terreno para a palavra de Deus poder brotar. Então, ele é precursor nesse sentido também, e também nos coloca diante da coisa da vocação do cristão. A vocação do cristão, você vai dizer sim pro chamado ali de Jesus Cristo? Muito bem, você vai dizer sim, mas então você vai ter que dar uma ajeitada aí na casa. Exatamente. Pra que Jesus possa falar com você, você tem que dar uma emendada aí na tua vida. E esse basicamente é a essência da pregação de João Batista. Tem uma passagem aqui que é muito bonita, a legenda áurea aqui, que ele fala que é... Por que que o João Batista é considerado profeta mais que profeta, né? E daí o Crisóstomo comenta aqui. Um profeta é aquele que recebe de Deus o dom de profetizar, mas um profeta recebe o dom de batizar a Deus? Um profeta tem a missão de predizer as coisas de Deus, mas algum profeta é profetizado pelo próprio Deus? Isso é todo João, né? Jesus fala de João, né? Todos os profetas tinham profetizado sobre Cristo, enquanto João não apenas profetizou sobre Cristo, como também outros profetas profetizaram sobre ele. Então ele é realmente o sumo do sumo, né? E no final fala que é muito bonito aqui, né? Tanto quanto a voz se aproxima da palavra, sendo, entanto, ser a palavra, João se aproxima de Cristo, sem, porém, ser Cristo. Então o João tem uma proximidade muito... Assim, depois de tudo isso, o que eu vou dizer? O João parece muito aquele Game of Thrones, The Hand, né? Do rei, ou então você vê uns filmes de máfia, sempre tem o braço direito ali, né? João é mais ou menos isso, né? Então, assim, e ele pregava com muita veemência, né? Então dizem que a pregação dele era muito forte. A gente tem um trecho aqui, Chico, vamos ouvir? Eu acho que sim, né? O João pregando e na sequência a gente já fala do batismo de Jesus. Vamos ver. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo... Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Caraca, cara, João Batista tá putaço. Arrependam-se dos seus pecados, bando de... Herége! Parece, né? E agora imagine esse homem barbado, com as roupas de pele de carne. Desculpa, cara, desculpa. Na hora, eu vou escutando, me lembra o velho do Rio, cara. Aquela novela do Pantanal, sabe? Que a Globo vai regravar. Que tinha o velho do Rio, que daí, quando incomodavam, ele dava esses gritos, assim... Arrependam-se, encheu o saco, filho da puta! Sai daqui! Porque eu imagino o João Batista muito puto. Porque como ele tem que falar para as pessoas prepararem-se, né? Em direito das tuas veredas, né? A famosa frase. A famosa frase. É muito difícil ficar imaginando o João Batista de um jeito doce. Falando com essa cambada de desviado. É verdade. Não é? Então ele faz tipo raça de víboras, e não sei o quê. E dá bronca mesmo na turma. E é aquela coisa assim, né? Ele não tem nada a perder, né? Ele não tem um cargo, ele não tem esposa. Não tem nada a perder. Então ele fala mesmo. Taca ali o pau nesse discurso, João Batista. E fala, e fala. Porque ele entende que a vocação dela, dele, é esse anunciar. Tanto que na passagem lá, quando Jesus diz assim. O que vocês foram ver lá no deserto? O que vocês foram ver lá? O João Batista, o que ele é? Pergunta, vocês viram um profeta? É um canizo de vento, né? As coisas assim. E daí quando ele fala, né? Não, ele é aquele que é o maior dos homens. Não houve homem maior do que ele, nascido de mulher. Mas é quando ele diz, né? Ele veio para ser o meu mensageiro à frente. Ele veio para preparar o terreno. Ele caminha adiante. Ele é o precursor de Jesus. E ele entendeu tão perfeitamente isso que a mensagem do anjo, né? Vamos voltar lá no... Como é que ele trechinha agora? Por que eu fui mudar, hein? É a pergunta que a gente volte mesmo e faz. Está aqui, está aqui. Quando ele diz assim, ó. Caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias. É importante que ele diz assim. Ele vai ter um poder bem especial aqui. É tipo uma joia do infinito. A fim de converter os corações dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos. Para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja, é uma preparação mesmo de terreno, entendeu? É quando você tem que botar terra, botar adubo, etc. Para que a semente possa ser plantada. Então, quando ele vem falar, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes. É tudo uma preparação na qual é pela palavra que ele tem que tocar o coração do sujeito para ele querer se emendar na vida. Como é que pai faz quando vai querer emendar filho? Normalmente é na base da chinelada, entendeu? Chinelo, pai, tem que fazer e tal, 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 tal. E aí a coisa se desperta. Todas as passagens que você lê João Batista falando, ele está sempre... Não digo puto, né? Porque tem hora... Óbvio, não é em todo momento que ele faz isso. Mas ele tem que dar uma elevada no tom para que as pessoas entendam o que ele está falando. É a veemência da coisa, né? É igual quando você vê aqueles caras que a gente chama de malucão com a Bíblia do braço lá, falando que Jesus vai voltar pela segunda vez e que todo mundo é um bando de pecador no meio da praça. Não sei, vamos levar em consideração. Se Jesus vai voltar como o cara está falando, como ele está acreditando, está certo acreditar os berros ali falando que todo mundo é pecador, porque todo mundo ali que está andando... É um tanto apocalíptico. É um tanto apocalíptico. Então traz esse negócio assim tipo... E aí vem um momento, um dos momentos interessantes na vida do João Batista, que é a hora em que ele está lá batizando as pessoas e ele fala, ah, eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito. E que eu não sou digno de desatar-se. E que eu não sou digno de desatar-se, mas não é o Jesus Cristo! É, mas está falando de você agora! É isso que acontece, né? Mas ele chega a mandar antes, né? Vamos lá perguntar para o Jesus se é ele e aquele que tem que vir. O João Batista também tem essa passagem. É que assim, tem que entender ali do tipo... Pergunta lá se é ele mesmo que vem. É, você que tem primo, você que tem primo. Você sabe que assim, primo é meio família, mas também não é. Entende? Você confia, mas não confia. Tipo assim, não, é meu primo, é meio irmão, né? Fica um negócio assim. Então assim, só dá uma flagrada naquele Jesus. Disseram que é o Senhor, mas... Porra, não me fudir pra caralho no deserto, pode aí me errar o tiro aqui. É, mas será? Não, e é legal porque Jesus diz assim, contem a João o que vocês viram. Tipo, que os cegos estão engergando... Eu curto Jesus Cristo, bicho. O brother tem o melhor currículo da história, né? Não vou dizer nada, só conto o que vocês viram. E aí João Batista não tem a menor dúvida. O que é legal da gente falar assim, até antes de chegar no batismo, porque toda a história ali de João Batista é que, quando vocês leem, acho que talvez no Evangelho de Lucas, eu não sei se vai ter isso tão detalhado, ou talvez seja no de Lucas que está detalhado, que é as pessoas que chegam até ele. Foi muito preciso. Foi, porque evangelhos leiam. Isso, mas é que na mesma hora me veio... É e não é, mas pode ser que seja, entendeu? O Zacarias, entendeu? Se ele tivesse tido um certo jogo de cintura... Você daria um ótimo anjo. Olha, meu anjo de Francisco, olha, teu filho pode ser, mas agora não estou lembrando que seja você. Talvez não seja você, ou... Talvez seja aquele que vai morrer logo, cara. Eu não tenho mais certeza de nada nesta vida. Mas faz o seguinte, cuida bem da criança, tá bom? Pega essa minha aparição aqui com o compressário. Pode beber, pode beber. Essa é a parte boa. Não, não, não. Ou é você que... Ih, caralho, é você que... Bebe pouco. Pera, pera. Uma tacinha de vinho por dia. O Jesus vai fazer a água virar vinho, caralho. Até aguarda que vem um negócio legal aí. Vem um negócio... Mas enfim, indo para essa parte, as pessoas que chegam até João Batista, uma pergunta que se repete nos evangelhos das pessoas que chegam a João Batista é o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer nessa vida? É o publicano, o cobrador de impostos, é o soldado, é gente do povo, né? Todos perguntam isso. O que eu tenho de fazer? A caixinha do Instagram do João Bombo. Puta, cara. Devo terminar? O cara flertou comigo três dias. Graças a senhora, cara. O João ia estar aqui. Graças a Deus, filha da puta de víbora. E perguntam lá da caixinha. Começamos a namorar, transamos. Deu ruim para a castidade ou ainda é possível viver lá? Cara, é por isso que daí o anjo não faz vocês ficarem mudo, cara. Puta, que parinho, cara. Eu queria ver o anjo fazer vocês ficarem brocha. Vocês pararem com esse fogo. Mas, enfim, voltando para a vocação, percebam que essas pessoas que vão, elas não receberam uma revelação de um anjo que contou para o pai delas o que elas têm de fazer na vida. Não foi fácil. O que elas têm de ser, de fazer e tudo mais. Então, quando elas chegam em João Batista, elas estão dando uma autoridade para ele e uma credibilidade para ele, porque ele é o cara que sabe o que tem de fazer porque Deus revelou para ele o que ele tem de fazer. E o que ele tem de fazer ali é quem ele tem de ser. É o João Batista que está anunciando o reino de Deus, então, de certa maneira. E aí, quando eles perguntam isso, o que tem de fazer, João Batista responde para todos. Se você tem duas túnicas, dá uma para o teu irmão que não tem. Se você tem comida, dá para quem não tem comida. Para os pagadores de impostos, sejam justos. Para o soldado também, não os de violência, força excessiva. Ele vai ensinando todo mundo. Porque ele tem essa credibilidade de quem está falando com uma autoridade que não lhe foi dada por ele mesmo. E é interessante o João Batista, já em vida, ele já até, de certa forma, antecipa qual é a função dos santos. Quando a igreja proclama alguém santo. Intercessora. É, que é essa intercessora. Ou seja, é a analogia que eu sempre faço. O João Batista é o cara que já era, ele já sabia para que ele nasceu, já era filho de sumo sacerdote, fez um monte de mortificação. Quando você vai perguntar para o cara, possivelmente, esse cara manja mais do Paranauê do que eu. E é a mesma analogia que eu faço do aluno CDF. Quando você está na turma, você não está entendendo o que o professor está dizendo, você vai e pergunta para o CDF, você me explica? Porque eu perguntei para o professor, não estou entendendo a matéria. Você me explica? De certa forma, o Santos também tem isso. São esses modelos, são essas pessoas, as vidas dos santos, até as orações, quando a gente reza, a gente pede além pela intercessão, obviamente, mas principalmente para a gente ter um rumo, ter um norte. o João Batista já fazia isso em vida. As pessoas iam perguntar para ele e ele falava, e eu acho engraçado que ele falava aquelas coisas que deviam ser as mais óbvias. Sim, não tem. Isso que é legal da vocação do João Batista, tudo é as claras. É muito as claras. Ele é isso, ele é essa pessoa, é isso que ele tem de fazer e é isso que ele faz. E desde o começo, a única coisa que o João Batista poderia dizer, que seria, não, não vou fazer isso, não farei. É a mesma coisa que Nossa Senhora, é o fio de Nossa Senhora. Faça segundo a vossa vontade. O João Batista faz a mesma coisa, vai ser do jeito que Deus quer. Se ele diz não, tanto faz que o João Batista fosse virar. Ah, tanto faz, porque daí ele não seria o que ele deveria ser. Podia inclusive continuar sendo ali aquela pessoa, fazendo as mesmíssimas coisas, mas se ele disse não para aquilo, ele não estaria falando com essa autoridade. Seria um Raul Seixas, com o Paulo Coelho, não sei se, uma coisa assim, mas não, um Patropi, mas não o João Batista. Entendeu? Não é o mesmo do Patropi? É, porque, porque, é o Patropi, né, cara? Eu não me lembrava do bordão dele, mas era bom o Patropi. O Patropi era interessante. E o João Batista está no deserto, mas ele fala com uma força que não é dele. Por isso que, diante de Jesus Cristo, quando ele, pergunta lá se é ele, quando fala o que está acontecendo, ele fala, é ele mesmo, está resolvido. Ah, só que, só que, aí tem a pegadinha mesmo do Jesus. Tem a pegadinha. Jesus, cara, Jesus, Jesus, eu acho que o humor de Jesus é incrível, né? Mas também a galera não, 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 não capta o humor de Jesus, né? Porque Jesus, ele tem que explicar piada o tempo inteiro. Porra, cara, que troço chato, né? Toda hora Jesus fala, Pedro, deixa eu lavar o tempo. Não, já falou, cara, deixa eu só lavar o pé. Quem que é o pai da porra toda aqui, cara? Ele chega para João Batista e fala, ô, João Batista, só, só na batizada aí, só, toca de pau. Carimbinho aqui, João. É, finge, finge que eu sou igual. Eu sou igual a todo mundo. Vamos ver o que acontece nesse dia. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Deixe que seja assim agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. E João... Me lembra João do Santo Cristo, cara. Hã? E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com o diabo ter. Sempre, sempre que eu... Eu escutando vocês de mulher, eu estava vendo... E João? Eu venho... Fora a escravação da minha cabeça. Ei, imaginário! Enfim. Mas veja só, né? Jesus chega lá e fala, João, batiza aí. Eu também imagino Jesus meio assim a paisana, né? Botou um bonezinho e coisa e tal. Ô, Jesus! Ô, Jesus, o quê, velho? Se trata normal? Não, não, não! Tira uma foda! Porra, cara! Só batiza, velho! Só aqui que custa! É sempre inúmeras repetições na Bíblia de... Faz porque assim tem que ser. É, porra! Faz porque assim tem que levar Jesus no... Circuncidar no... Vai porque assim tem que ser. Tem um pouco de máfia, assim. Jesus tem que olhar pro cara e falar... Quem... Quem mana nessa porra, João? Não, não, tá bom, senhor. Não, 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 não. Percebam que a vó... É um outro... Um outro ator. Um outro ator. O nosso velho do rio, que eu acho muito mais legal. Deu vez pra uma pessoa meio... Meio triste, né? Meio triste. Eu queria o velho do rio ali. Entendeu? Ah, não, Jesus! Nem a pau! Aqui não! Eu também. É como eu imagino. O quê? O quê? Você quer ver o quê? Mas nem fudendo! Não, não, não. Pega a mão de Jesus assim. Não, não. Você que me matiza aqui. Não, não. Não, nem fudendo. Vai ter que cortar a minha cabeça pra fazer o negócio desse aí. E aí Jesus... João, convém que seja assim. Convém, João. Convém. Deixa a cor. E é bonito porque é nessa parte que João fala assim, convém que eu diminua pra que ele cresça? Isso, é nessa parte. É porque a hora... É uma frase maravilhosa essa daí. Mas antes de acontecer... Acho que não sei se é antes de acontecer isso, né? Mas... Calma aí, só terminando o assunto ali. É interessante ver isso, né? Porque Jesus tem muito essa coisa assim do... Tem que cumprir, João. Tem que cumprir com o Antigo Testamento, brother. Tem a puta de uma profecia 3 mil anos atrás e que você quer me ferrar agora. Não tem os negócios. Tem. Não, tem que cumprir que um deles trairia. Tem que cumprir que nenhum ósseo ia ser quebrado. E Jesus tem que ficar tipo... Tem que ser tal como está. Tem que ser como está. Ah, está escrito, João. Você está seguindo o teu roteiro. Estou seguindo o meu. Eu sou um crossover aqui. Mas o que acontece é que nessa hora, então, é a hora que aparece a pomba, né? Aparece a pomba. E Deus fala, né? E Deus fala. Esse é meu filho muito amado. Escutar, é... E aí, vamos se botar na posição do João Batista. Porque ele tem lá o anjo e apareceu para o pai dele. O pai dele que contou para ele que ele tinha que fazer o que ele estava fazendo. Sim. Né? Vamos botar um João Batista mais moderno. Tipo, quantas dúvidas existenciais ele não deve ter tido naquele deserto? E se meu pai inventou essa história? E se não tem anjo nenhum? Não, eu acho que é um... É uma possibilidade razoável. Humana? Não, completamente humana. Mas o Zacarias duvida na cara do... A Sara ri. Pois é. Do anjo atrás da tenda. Pois é. Entende? Então, imagina... Todo mundo faz as coisas. A dimensão do que é Deus abrir o céu e Deus falar. Tipo, o João, naquela hora, foi assim... Caralho, era... Onde peixinho para trás? É tetra. É tetra. Porque agora... Tudo que eu tinha para fazer era para este momento. Era para este momento. Era para batizar. Eu anunciei direito. Ele veio diante de mim. Foi batizado. Agora é com ele. Não, ainda Deus fala assim... Esse é o meu filho muito amado. E Deus fica silêncio. O João deve ter pensado... Até que enfim... Fiquei mudo. Mais ou menos isso. Puta, eu fico imaginando aquela cena... Fiz certo. Não, eu acho que é o final do Senhor dos Anéis quando o Frodo está lá e faz... It's done. Exatamente isso. Desce aí, os cordeiros. Vamos tomar meia nessa porra. Vamos, vamos, bora. Acabou. Acabou o expediente. Logofe. Luta livre, luta livre. Telecatch de dupla, né? Quando um apanha, 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 daí vai lá e bate na mão do outro e sai do ringue. Eu imagino mais o João. Estou de saída, Jesus. Pega meu manto, meu cinto de couro aqui. Quer uns gafanhoto para a viagem? Toca. Toca agora. Agora é contigo. É deixar, é fechar o turno. Logofe da sexta-feira. E o João está... Porém, porém, a vida de João, simbolicamente falando, ainda não se encerrou aí. Não, não se encerrou. E aí o que acontece, né? O que é interessante, e isso eu acho interessante, irmão. O João anuncia, fala essa frase belíssima, né? Como é que é? Convém que eu diminua para que ele cresça. E querendo ou não, novamente antecipa muita, né? Toda a história do cristianismo é isso, né? Todo mundo que vai seguir, vai desenvolver sua personalidade, você tem que diminuir você. Ouvir sua vocação, você diminui para que cresça. Isso é endireitar as veredas? Isso é endireitar as veredas. Inclusive o símbolo, né? Por que que religiosos usam cor preta para realmente mostrar que ele deixou de existir, né? Eles mortificaram para si, né? O próprio... Porque uma coisa aqui, essa coisa de endireitar as veredas, o mundo da gente pode estar pensando, tipo, claro que envolve isso, arrepender os pecados, barari, baralá, mas o aspecto mais essencial é o da humildade. Porque quando ele diz assim, eu não sou digno de desatar as sandálias, convém que eu diminua para que ele cresça, o melhor sinal de que você endireitou as suas veredas não é nem tanto que você conseguiu parar de pecar. Porque se você parar de pecar, é fácil você se orgulhar disso. Entendeu? Então a humildade é o melhor sinal de que você realmente endireitou as suas veredas. Porque você não vai confiar em você, exatamente falando, né? Pecar está aqui. Me limpei desse negócio todo assim, mas assim, só confia no nosso Senhor Jesus Cristo. Em mim é que eu não vou confiar. E o João diz assim, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Depois dessa queixa, segue ele. E na Bíblia, o João Batista literalmente assim, ele desaparece, começa assim, agora tem que seguir a Jesus Cristo e não a mim. A partir daqui, o João Batista desaparece praticamente da história, só retorna no momento da sua morte. Ele vai ser preso, vai ser morto, a razão pela qual ele é preso, a razão pela qual ele vai ser condenado, a forma como ele vai morrer, tudo vai ganhar um símbolo precursor também do que vai acontecer com o Cristo, mas não somente com o Cristo, mas de certa maneira, acho que com a igreja como um todo. A história do natividade e da morte de João Batista, elas ganham uma relevância simbólica, não é maior do que tudo que ele fez, mas é porque tudo que ele fez já está anunciado no seu nascimento. E tudo que ele vai simbolizar, de certo modo, com a sua morte, não está dado na sua vida. É só quando acontece a morte que a gente vai poder utilizar aquilo da maneira mais direta, vamos dizer assim, na compreensão. O fato é que a vida de João Batista, ele é literalmente aquele que foi predestinado pelo anjo. Ele não sai um milímetro do que o anjo disse que ele teria de fazer, que ele deveria fazer. Então ele é aquele homem que vai para o deserto, ele não bebe as bebidas, ele tem uma vida absolutamente regrada e tem uma voz de autoridade que faz com que as pessoas o procurem para perguntar o que a gente tem que fazer. Percebam que é diferente quando está dizendo profeta que ele está dizendo vai acontecer tal coisa e se não fizer isso. Mas o João Batista era consultado como se fosse um coach, cara. Um coach? Coach de carreira? Coach de carreira? O que a gente tem que fazer? Life coaching. O primeiro life coaching é o João Batista. É o João Batista. Porque depois Jesus vai fazer lá o sermão da montanha, ele vai dar um monte de... Mostrando como é que faz. Depois assim... Antes é o João Batista. Depois que o Jesus aparece, enfim, começa a vida pública de Jesus e tudo mais, pô, que pena, né? O João Batista não pôde aproveitar o primeiro milagre de Cristo, né? O casamento? É, porque transformou a água em vinho. O João Batista falou, ô, Jesus, eu te pô... Ele merda. Para mim. Deixava a água, Jesus. Oita, cara. Mas o que acontece? Acredite-se que João Batista segue fazendo a sua pregação, evidentemente. Claro, continua fazendo o que ele fazia. Direita às verezas e tudo mais. Mas daí apontando para Cristo. Então é que ele já... Aí já é... Já é meio joganho, né? Do tipo, não, agora já sei o nome do bendito que vai vir, né? É, sim. É aquele ali... Ele é o... Meu primo. O biúbo lá em Malfena, esperando o barco para ir para o paraíso. Isso, exatamente. Já fez o que tinha para fazer. Já está de boa. Na era ali, né? Já está de boa. Já fez o que tinha para fazer. E aí o que acontece? Ele continua fazendo isso e evidentemente vai chegar em algum momento que essa galera vai irritar, né? O povo que manda, né? E o povo que manda, como vocês já sabem, seja de direita ou de esquerda, sempre estão fazendo burrada. Então não é fácil também, né? Quer dizer, não é difícil uma pessoa dessa conseguir fazer uma cagada no final das contas e ter alguém para olhar e falar Porra, meu, está foda. Basicamente isso aí. Isso aí não está... Não é assim, né? É. Se a gente for lembrar do São Pedro, São Pedro também, né? Ele morre por quê? Porque ele vai lá e e mata lá o guruzão. Ele e Paulo matam o guruzão lá do imperador, né? E o João Batista acontece algo muito similar também, né? Ele vai lá e acaba provocando a ira do Herodes, né? Um nome ótimo para o cara ter, né? Como é que é o nome dele? Herodes. Ele é o filho do Herodes que fez toda a porra... Foda-se. Vou xingar esse filho da puta. Tô brincando. E tinha dois Herodes, né? Isso que eu acho engraçado. Tinha. Que era o rei Herodes e o tetrarca, Herodes. Que é o que vai dar treta. O Antipa e o Agripa. Isso. O Antipa era meio... É muito nome de remédio, né? Meio antipático, né? Que foi o que matou, né? É. O Antipa que matou o João Batista, né? Foi o que matou o João Batista. Porque é o Herodes Antipa. Eu até agora não entendi. É que tinha um... Tá, vamos lá, então. Para a morte do João Batista. Não, não. O João Batista continua pregando, coisa e tal. Até que esse tal de Herodes Antipa... Herodes... Herodes é ótimo. Esse Herodes Antipa ouve o João Batista e até na Bíblia, se não me engano, fala que ele gostava, né? Ele gostava de ouvir o João Batista. Mas acho que ele gosta de ouvir depois que ele prende o João Batista. Ele meio que vai conhecer melhor ele depois. Isso. Tem alguma coisa assim. Antes, antes ele entra no aplicativo do Swing, o Herodes Tetrarca, encontra a sua cunhada, né? Que é casada com seu irmão, tem filhos com irmão. Herodias, Herodias. Vocês viram o que? Herodes, Herodias, Herodidias e deve ser algum tipo de doença... Candidíase. Foi essa? Essa é a origem das doenças sexualmente transmissíveis. Herodes Tetrarca entra no aplicativo do Swing, encontra a sua cunhada que tem casada com o irmão e tem filhos e eles começam a ter um relacionamento. Ele vai casar com a mulher. Quer casar com a mulher. E ele rouba. Ele rouba a mulher do irmão do Felipe. Rouba a irmão do Felipe. Então ele rouba Herodias do Felipe. O que acontece? Quando isso acontece... Fica público? Fica público. Fica feio. Fica feio por quê? Se eu não me engano, o outro irmão fica puto, o Felipe Corno fica puto e o pai da moça também fica puto. Porque o pai da moça é rei de um outro... De um outro... Outro bagulho. Outro bagulho. Eu já tenho gente pra caramba, puta. Mas meio que ninguém fala. Eu acho que o único que vai lá... É o João Batista. É o João Batista. É o João Batista. O João Batista. Você viu ali que o cara... Até as costas quentes. O João Batista. Você viu ali que o cara pegou ali a mulher... O quê? Vem aqui, filho. É o João Batista. É o João Batista. Não. Não pode. Você tá muito errado. Vamos ouvir. Só que é uma coisa importante. Vejam o tamanho da autoridade do João Batista e da credibilidade para o tetrarch Herodes se incomodar profundamente com o fato de ele estar sendo acusado moralmente. Porque se é qualquer pião de obra falando mal do Herodes, ele ia estar cagando andando. Mas no João Batista ele reconhece um risco. Porque também tem o risco de uma seita, né? Na qual ele participa. É, porque aquela galera... Eu comecei a perceber que aquela galera era meio síndrome de persecutória, assim. Porque tanto lá o Pilatos quanto o Herodes aí... Eles ficam morrendo de medo desses brothers que falam as verdades e que tem um seguidor. Porque foi o mesmo problema que aconteceu com Cristo, né? Pra você ver como também realmente o João Batista é realmente precursor. Ou veja a história do João Batista e você vai saber spoilers muito sérios sobre Jesus Cristo. Se você não conhece a história de Jesus. Daí o que acontece. Também ele tinha esse medo, né? De ter uma revolução de João Batista ser a voz que vai causar essa revolução política e vai tirar ele do trono. Pra você ver como esses caras não faziam pouca coisa, né? Eles deviam ser um bando de sacana, né? Sim. Matar, estrupar, trucidar, roubar. Pra quando um cara fala um negócio... Ih, cara, se o cara puxar uma árvore daninha aqui já vem um mensalão inteiro ali, né? Já sai tudo aquilo ali. É a corrupção, né? É a corrupção de todos os sentidos. E o João Batista é aquele que vai dizer assim, ó... Não, não pode, isso aí tá muito errado. E ele tinha uma força. Ele tinha uma força. E aí ele é preso por causa disso. Vamos ouvir como é que foi aqui. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-la na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Felipe. Por isso o João tinha dito muitas vezes a Herodes. Pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Tudo... Dá uma fraga com um carioca novo, cara. Tudo não, tudo áudio aqui tem um João Batista diferente. Cadê o véio do rio? O véio do rio é o melhor. Aí veio aquele outro meio frouxo. Agora vem um carioca. E esse aqui é meio do tipo, ô brother, a lei, caramba, você não pode, pela nossa lei. Ele não tem aquela força, né? Ele não tem o punch, né? É aquele tipo, aquele carioca que tipo, eu vou só reclamar. Só reclamar. Ô meu irmão, precisa disso. Tu tá casada, ela tá casada, pra que isso? Mas é aquela coisa, meio assim, né? Não tem aquela raça de víboras, entendeu? O raça de víboras do primeiro. Não teve, assim. Mas imagine que sim, que teve, né? Teve essa veemência, assim. Aí o que acontece? A Herodias, que é a esposa aí... Ah, tá aí, como toda mulher... Ah, a mulher quando quer ser ruim, cria, né? O que que ela fez? Falou, ah, aquele sujeitinho tá falando mal de mim, é... Ah, não, deixa quieto. Aí ele vai lá e pega a Herodíase, que é o nome da filha, da Herodias. Herodes, Herodias, Herodíase. Acho que a neta seria de Herodizia aqui. Se você é ligado lá. O que acontece? Vai ter uma festa, e durante essa festa aí, né? Bota uma moça pra dançar. Antes da festa, ele fica preso. O João Batista fica preso há algum tempo. E o Herodes gostava de conversar com o João Batista. O João Batista conversava, ele gostava, respeitava o João Batista, até dava uma protegida no João Batista. Então, quanto mais a mulher dele ficava, mata o João Batista, mata o João Batista. O Herodes fazia, não, não. Daqui a pouco eu faço. Porque ele gostava ali do João Batista. Olha, Herodíase. O que que o brother tá falando de errado? Exatamente. Ele diz assim como Pilatos. Ele tá mentindo, não tá mentindo. É igual o Pilatos, entendeu? Pilatos, eu não tô vendo, não vejo, não vejo o pecado deste homem. Então tá bom, se eu não ver pecado, nós vamos tacar fogo nesta merda. Crucifica. Fazer o quê? Mais ou menos isso. Então a Herodíase, ela precisa criar uma situação, porque mulher, ela nunca desiste. Ela cria uma situação pra que o marido não possa dizer não pra ela. Não possa dizer não. E aí vem a festa. Aí vem a festa. E quando vem a festa, o que acontece? Começa a festa, a Herodíase bota a Herodíase pra dançar. Herodíase é a filha, a enteada do Herodes ali. E aí o que acontece? Dança dali, dança de cá, todo mundo. Na boquinha da garrafa. Adorou ali, a nova loira do Tcham foi um sucesso. E aí o que acontece, né? Vai lá o cumpadio Oste e fala, miseráveis. Voltou o Mussum. Agora o Mussum e Herodes. Miseráveis, ordinárias, que tu quiseres. Já tinha pego a cunhada, por que não a filha da mulher? É, que tu quiseres, tudo que tu quiseres. Aí vamos ver o que é a resposta da ordinárias. Está no ponto isso aí? Está no ponto, está no ponto. Então o rei disse à moça. Peça o que quiser e eu lhe darei. Eu juro. Prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu. Peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu. Quero a cabeça de João Batista num prato. Agora mesmo. Herodes ficou muito triste. Mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia. Cortou a cabeça de João. Pôs num prato. E deu à moça. E ela entregou à sua mãe. Não, a gente não ia pôr esse trecho. Não, não. Tá meio longo, mas pô. A sonoplastia é boa, né? Porra, velho. Cabeça pesada, né? Mais que a corrente da prisão. Ah, é. Cabeça pesada, João. O cara era também, né? Tinha tudo aquilo, né? O bicho importante, né? Agora você vê, né? A Herodias. Falando com todo aquele gosto da vingança guardada há tanto tempo. Herodias. Herodias. Eu vou chamar de perpétua, cara. Que é muita Herodias. Eu não sei. A Herodias me lembra, tipo, Era Dias, assim. Aquela vingança da era, assim, né? Esposa de Zeus. Pode ser, pode ser. Aquela fala tremendo o olho, assim, né? Aquela coisa assim. Que é a razão da guerra de Troia. Pensa a cabeça. Pensa a cabeça de uma noite, Zé. Tá ligado? Tipo, babando, assim, sangue. Eu acho que sim. E o tom da voz é muito parecido com a da Perpétua. É. A Tieta. Muito, muito... E a filha aprendendo com ela, né? Fala, eu quero a cabeça agora. Caralho. É que a filha chega meio, tipo, ah, eu quero a cabeça agora. Mas eu quero um negócio de prata, meu. Não quero um troço feio. Pra dar uma foto, né? Ela ia fazer um... Hoje em dia seria isso. Ah, porra, né? Só tem carioca aqui ainda. Mas bate! Peça tu quiseres. Pois é, podia chamar por sotaques diferentes, né, cara? Cara, eu acho que eu queria... Vocês, iniciativas... Internet, vocês na internet, tá? Vocês que adoram perder tempo fazendo coisas. Refaz aqui tudo isso em Tom Galdério, né? Tom Galdério. Ia ficar épico, cara? Pô, ia ficar épico. Ou então lá no nordestino também ia ficar bom, né? Também, também. Pois passe a peixeira na cabeça. Não, já ia riscar a faca no chão. Aí ia ter esse... Ah, mas aí a Herodias... Tu tá falando o quê? É, mas aí a Herodias não perguntava porra nenhuma. Não, não é. A mulher macho, se senhor, já ia lá na cadeia. Exatamente. E o fato é que é uma das cenas mais impactantes e mais impressionantes, né, dos evangelhos. Muito. Porque é, de fato, servida, né? Tá no evangelho. Se tu marca o seis aqui, eu pergunto onde você tá no evangelho. Porque a cabeça de João Batista é levada pra festa e servida numa bandeja mesmo pra... Tem vários quadros do Caravaggio que são muito bonitos, alguns quadros. Você bota o João Batista, ou aparece as imagens mais juninas, ou do João Batista mais... Sim. Mais bicho grilo na mata, ou as do batizado, ou então da cabeça dele. Então, dê uma olhada. Tem umas que são até fortes, que estão segurando a cabeça do João Batista e tem um esguiço de sangue saindo. Então, é um negócio que é... Porque é muito impactante, né? Essa coisa do... O que é interessante quando a gente faz esses grandes náufragos bíblicos, assim, é que a gente vê essa coisa da violência, né? A violência pelo que os caras passavam por Cristo mesmo, assim. Até mesmo, se você ver lá o Paixão de Cristo, o filme Paixão de Cristo, é muita violência, né? E aqui... É um negócio muito forte, né? Mas o impressionante é que João não morre por Cristo, no sentido de defender a figura do Cristo. Ele morre defendendo aquilo pelo qual ele foi chamado, que é pra você se arrepende dos pecados, em direita das tuas veredas. Ele, pera só, você não pode casar com a tua... Ele vai pra lei, ele vai pro aspecto puramente moral. Quando o João Batista é morto, ele não é morto porque ele batizou Cristo, não. Ele é morto porque ele está ainda anunciando a lei de Deus e que as pessoas precisam se emendar. E aí você tem essas pessoas que não se emendam, que é o caso da Herodias, 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 Caráquato. Que é tudo aquilo ali. E é uma cena impactante porque além da arte plástica, pictórica, que tem muito quadro, não só do Caravaggio, tem trocentos. Você tem ópera baseada nessa... Porque é uma cena muito... É, até por sinal... Até por sinal... A gente fala de Herodias e aparece ali, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Até por sinal, falando em obras, tem esse livro aqui, tá? Chamado Três Contos, do Flaubert. Essa aqui é a edição 34, que é belíssima, por sinal. E tem um dos contos aqui. Um é Um Coração Simples, a outra é Legenda de São Julião Hospitaleiro. E o último é Herodias, é o nome do conto, tá? Que é o quê? É ele contando esse final da vida do São João, assim. Esse livro, por sinal, assim, ele é bem bonito porque Um Coração Simples tem uma... Por que tem um papagaio na frente? É porque tem uma relação de uma mulher que tem realmente uma humildade muito grande. Que é o São João Espitaleiro. Que é o do Pitbull. É o do Pitbull. O que aprendeu a latim com o Pitbull. Isso, exatamente. Pode ser ele também. Então, é um livro que é bem interessante. Pra você que gosta dessas temáticas... Mas sabe o que é? Eu não sabia que eles tinham traduzido a Herodias pelo nome do bíblico. Porque a tradução mais comum é Salomé, né? É Salomé? É. A versão que eu tenho antiga lá é o conto chamado Salomé. Por que Salomé? Porque eu acho que é... Ele bota o nome de Salomé? Eu acho que meio que latinizaram. Ah, entendi. A mulher, entendeu? Então, tem várias óperas sobre Salomé. Se você for pegar as histórias de Salomé por aí... Tem eco... Se não é a história de João Batista, ela é toda baseada na história de São João Batista. Então, tem isso, assim, né? Tem muita coisa que foi escrita. Porque, enfim, tem um impacto muito grande. É assim como se ele é o precursor, a morte dele também tem esse impacto muito grande, né? Muito simbólico. Porque aí o que acontece nos evangelhos, quando acontece o que acontece, vão dar a notícia para Jesus. E aí, quando vão dar a notícia para Jesus, Jesus não fala absolutamente nada. Jesus é o momento em que, assim, tem um monte de gente, ele pega a barca e vai para o mar, e vai ter, na sequência, vai ter o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus não fala nada. Lembra o Lázaro lá, como morreu, Jesus chorou. Ele chorou, ele chorou. Para o João Batista, parece que, assim, Jesus, parece que cagou. Mas não cagou. Óbvio que não. É óbvio que não. É que se você botar a coisa no sentido simbólico, assim como a negação, a dúvida de Zacarias, ela é simbolicamente falando o que é o não, a vocação, o chamado de Deus, de João Batista, um não que João Batista jamais deu, ele sempre disse sim até perder a cabeça por isso. Porque ele podia também ficar quieto. Mas a missão dele é dizer, em direita, isso aí não pode. Isso aí não pode, eu morro por isso. Ele vai morrer por isso. Quando ele perde a cabeça, tem as lendas, né, da cabeça de São João Batista. Que já foi enterrado, desenterrado, encontrado em tudo quanto é lugar. O monge santo encontra daqui, enterra lá, o outro pega, leva pra cá. Inclusive, tem uma coisa, estava vendo isso aí, wikipedia, espero que esteja certo isso aí. Ah, se está na internet, é verdadeiro. Mas disse que João Batista reencarnou pelo espiritismo, ele reencarnou algumas vezes. E uma das reencarnações é o Allan Kardec. E sabe qual é a última, cara? No Brasil. Meu Deus do céu. A última é o criador da Legião da Boa Vontade. Seria a reencarnação de João Batista. Meu Senhor Jesus. E isso acaba casando muito com essa lenda, porque o corpo, onde é que foi, enterrado, não sei o quê. O lugar onde ele foi enterrado é cheio de milagre, que acontece na rota dele. É, o que a legenda áurea fala sobre que enterraram o corpo de... a cabeça não conseguia, porque a cabeça foi dada lá pra aquela biscate, né? O corpo, né? Os discípulos vão lá e enterram. E aí acontecia muito milagre. Aí o tal do Juliano, apóstata, né? Que é um outro sujeito, não sei se ele tinha uma seita, se ele era um novo governador depois do Herodes. Ele fica meio putasco com aquilo, então ele vai lá e pede pras pessoas tirarem lá os ossos e jogarem pra outros lugares. Aí aonde eles jogam os ossos de João Batista, quem encontrava esses lugares faziam pequenos altares lá, pequenos monumentos ali. E também tinha muito milagre, ou seja, os ossos separados também faziam. Aí o que acontece? Reuniram de novo os ossos de João Batista e queimaram. Pra daí não ter mais problema. Só que dizem que na hora que reuniram de novo todos os ossos, tinha alguns religiosos no meio que raptaram parte desses... Cara, é uma... Se espalha. É assim, é um grande roteiro do Dan Brown ao contrário, né? Do tipo, há mistérios e infiltrações e exumações de corpos e assim por diante. E a própria cabeça, né? Ela tem inúmeras obras de arte com a cabeça de João Batista. Ela foi enterrada lá, os muçulmanos também desenterraram, porque João Batista também faz parte dos profetas lá. É um dos que aparece pra Maomé também. Tem uma história dessa. Então, pensa meio que a multiplicação do corpo do João Batista. E uma coisa que é muito interessante é que assim, João Batista ele morre sendo o que anuncia, né? A voz que clama no deserto, né? É o João Batista. Ele é a voz solitária que tá clamando no deserto. Vem Jesus Cristo. João Batista morre sendo essa voz que clama no deserto. Acontece que ele já tinha anunciado aquele que viria pra salvar todo mundo, que é Jesus Cristo. Na mesma notícia que Jesus recebe, que João Batista havia morrido da maneira como morreu, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma coisa que quando a gente faz pensamento simbólico, que é a união dessas duas coisas, é que assim, a gente vê assim, aquilo que começou ali com Jesus já tinha se multiplicado de maneira milagrosa. E quando a gente fala da vocação de João Batista, que é pra fazer esse anúncio, qual é a vocação que Jesus Cristo dá pros seus apóstolos e pros seus discípulos? Ir e evangelizar em todas as pessoas. Então, basicamente, ele faz assim, vocês vão ser tudo João Batista. Vocês vão tudo anunciar o reino e a palavra de Deus. Não sendo somente a palavra, mas dando o próprio exemplo, porque a gente tem que ser como imitação do Cristo. Mas é como se nós fôssemos todo cristão, ele é o milagre do peixe dos pães, entendeu? Nós não somos porra nenhuma, somos merdinha, pecador. Mas se nós estamos ali tentando, tentando, Jesus Cristo vai fazer a multiplicação. Então, a morte de João Batista, ela não significa a morte daquele que clama no deserto. Significa a multiplicação dessa morte. É como se aquela cabeça perdida, se todo mundo é uma cabeça do João Batista, clamando no deserto, falando no deserto, falando pelo nome de Cristo, que é a vocação de todo cristão. Se João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel para que ele fizesse aquilo, nós fomos revelados pelo próprio Cristo. Ir e evangelizar todas as pessoas. Como? Imitando Jesus Cristo. É, a questão quando a gente fala do João Batista, ele foi aquilo que ele deveria ser. Ou seja, quando nós estamos dentro da nossa vocação, quando nós estamos procurando essa vocação, nós estamos também muito similares a João Batista, sendo aquilo que deveremos ser. E às vezes é sendo hoje em dia, com os meios que nós temos hoje em dia, e com as imperfeições que nós temos hoje em dia, né? E mesmo sendo uma voz que clama no deserto sozinho. Aprendamos com o João Batista, não importa. E muitas vezes a gente fica nessa coisa do, ah, a minha vocação, mas é o sucesso, deu fruto, deu seguidor, deu like, coisa e tal. Muitas vezes as vocações, as nossas vocações, elas funcionam dentro do segredo e dentro do deserto, entendeu? É nós clamando no deserto. Então, assim, é você tentando evangelizar ou tentando melhorar a vida das pessoas, o melhor que dá com quem está ao seu redor, com as armas que você tem. Você não vai fazer milagre igual Jesus. O primeiro deserto é o do teu coração. Mas é? Você tem que endireitar as veredas? É no coração. O coração é o terreno da palavra de Deus onde ele vai entrar. Se está cheio de espinho ali, você tem que começar a endireitar. O deserto está ali, entendeu? Então, nesse sentido, assim, olhar o São João como essa pessoa que é esse exemplo de vocação e esse exemplo de endireitar as veredas. E não o da festinha junina. Não, na festinha junina. Até para você entender a festinha junina. No final das contas, assim, o São João Batista é um dos santos mais conhecidos na Igreja Católica. A gente está ali com o São Francisco. Por causa da festa, né? Por causa da festa. Por causa da festa também. A fogueira de São João simboliza o quê? Simboliza que Isabel, quando estava prestes a parir o São João, acendeu uma fogueira para Maria poder ir lá e ajudá-la. Ou, se não me engano, quando o João nasce, a Maria que vai ajudar. Não tem muita certeza. Então, tem uma fogueira. E também simboliza essa fogueira do nascimento de João, como também simboliza a fogueira dos ossos dele, no final das contas. Que é considerado um segundo martírio que fizeram com o corpo dele. E também simboliza esse fogo do João, que tascava fogo aí, entendeu? E a cadeia da festa junina simboliza ele preso, será? Cara, deve ter. Vamos, na próxima festa junina, fazer um corta a cabeça. A gente devia ter botado aqui uns doce de abóbora. Cara, a gente tem alfajor da Pátia. Eu sei, eu sei. Psiquiatra aqui do meu Deus do céu. Eu preciso emagrecer urgentemente, gente. Eu não preciso. Eu já larguei os bets. Dane-se. Mas enfim, meus caras, é isso. Antes que a gente perca a cabeça, vamos lá. A gente vai acabar agora o nosso podcast aqui. Vai terminar com uma música muito boa. Trazendo verdades, né? De forma mansa e humilde. João pregava o amor de... Certa fake news da música aí do Padre Joãozinho. Mas Padre Joãozinho, né? Pode, Padre Joãozinho pode. Pode, tá bom. Padre Joãozinho pode. E a gente termina aqui então. Boas festas pra vocês aí, vocês que podem. Não tem ninguém podendo. Não tem poder. Mas assim, tão quentão pensando em São João. Tá bom? Eu acho que... Escutando o Luiz Gonzaga, o nosso podcast do Gonzagão também. Vamos botar aqui já. Isso, né? Já junta esse podcast aqui. Que São João nos abençoe. E é isso aí, gente. Você pode perder a sua cabeça na vocação, durante a vocação. Mas desde que você a cumpra, tá tudo bem. Deus te abençoa. Então é isso. Se é pra perder a cabeça, que seja assim. Cumprindo a vocação. Tá bom? Abraço, Euscar. Um dia na Galiléia, um homem chamado João, falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazer e penitência, sempre, sempre, João dizia. Fazer e penitência, sempre, sempre, João dizia. Viva João Batista! Viva o precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador. As margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. As vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista! Viva o precursor! Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. O Francisco Batista! Porque João Batista! Legenda Adriana Zanotto